O deputado federal Domingo Sávio, em visita a São João del Rey, trouxe boas notícias para o setor da saúde no município. A destinação de emendas parlamentares ao Hospital Nossa Senhora das Mercês e a Santa Casa da Misericórdia de São João del Rey. É sempre agradável estar aqui em São João del Rey, porque é uma terra que eu considero a minha terra, né? Que eu tenho os familiares, mas eu tenho acima de tudo uma gratidão ao povo de São João del Rey, que sempre me apoiou. Quando eu era deputado estadual e hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou deputado federal por São João del Rey. Sou um dos mais votados aqui nessa terra, então é claro que nós temos que no dia a dia trabalhar muito por São João del Rey. Primeiro honrar os valores de São João del Rey. E isso é o que tem mais me preocupado lá em Brasília, combater todas essas coisas absurdas que estão acontecendo no Brasil hoje. E quem acompanha a TV Câmara sabe que nós temos sido combativos contra a corrupção que tomou conta desse governo, infelizmente, que está fazendo tanto mal para o Brasil. Mas ao mesmo tempo, como deputado federal, nós temos a possibilidade de destinar as emendas, que são os recursos que o parlamentar tem direito para dividir entre as cidades da sua base. Então, todo ano eu coloco recursos para a Universidade Federal de São João del Rey, para a área da saúde de São João del Rey, para obras de infraestrutura. Agora, por exemplo, esta semana está sendo creditado para o Hospital das Mercês, 100 mil reais. E está sendo creditado também para a Santa Casa aqui de São João del Rey, mais 100 mil reais. Que são recursos que eu, como deputado, que represento essa terra querida, procuro destinar todo ano para atender essas entidades. Mas não só a São João del Rey. Por isso que a gente tem que dividir o pão. Eu mandei recursos para os hospitais de São João, mandei recursos para a saúde lá em Prados, para o Hospital de Bom Sucesso, para o Hospital de São Tiago, para o Hospital de todas as cidades que eu atuo, que a gente procura ajudar, porque essa área é uma área que a gente sabe como o povo está sofrendo no atendimento à saúde. Mas não podemos esquecer das outras atividades, do esporte, da educação. E eu tenho procurado estar atento a todas essas reivindicações. Acompanhado pelo vereador Igor Sandin e pelo diretor de esportes do Clube Cruzeiro do Senhor dos Montes, o deputado visitou o campo do time e conheceu de perto as principais demandas do espaço. Na oportunidade, ele assumiu o compromisso de buscar recursos para realizar melhorias no campo. O bairro Senhor dos Montes, eu tenho um carinho especial. Eu venho nos momentos de oração, aqui é uma das tradições de São João del Rey. Eu que venho sempre nas sextas-feiras, da paixão, acompanhar as nossas tradições religiosas. Eu venho também para trabalhar aqui no bairro Senhor dos Montes. E aqui eu tenho um parceiro histórico, que é o vereador Igor, e nós já conseguimos viabilizar alguns recursos para aqui. Hoje ele me trouxe aqui no campo do Cruzeiro, onde ele está me mostrando um pouco do que foi aplicado de recursos que nós conseguimos no mandato passado. Em parceria, inclusive, com o ex-deputado Romulo Viegas. Mas ele me mostra a necessidade de continuar esse trabalho. E nós vamos fazer isso. Nós vamos assumir aqui uma parceria para a gente buscar os recursos para fazer o alambrado, para fazer o vestiário, para colocar as traves, porque o espaço é muito bom, mas ele não está completo. E com isso a comunidade precisa da conclusão o mais rápido possível, porque o esporte é fundamental para tirar as nossas crianças, os nossos jovens, do mau caminho. É uma satisfação muito grande estar recebendo o deputado Domingos Sávio e assumindo esse compromisso de colocar uma emenda de 200 mil reais para a gente acabar de concluir o campo, que é o sonho da gente, é o sonho do morro. Esse campo está pronto. Nós já recebemos recursos do mandato anterior, do governador Aécio Neves, do governador Anastasia e do Alberto Pinto Coelho. E o Domingos também foi um dos atores principais para que pudesse conseguir esse recurso lá. E hoje a gente está dando andamento nesses novos pedidos, que hoje lá tem necessidade de fazer o alambrado, tem necessidade de fazer os novos vestiários, para que a gente possa inaugurar o campo completo. E o Domingos já se comprometeu a colocar uma emenda de 200 mil reais para que a gente possa fechar essa nova conquista e inaugurar o campo do cruzeiro para o bairro de São José dos Montes. Vou assumir um compromisso aqui. Eu vou colocar 200 mil reais de emenda na área do esporte para a Prefeitura de São João do Rei, para que a Prefeitura possa concluir aquele trabalho ali no campo do Alto do Senhor dos Montes, que eu fui lá ver e é realmente um espaço que não pode continuar daquela forma. Precisa de ser usado em benefício de toda a comunidade. Domingos Sávio compareceu ainda ao local onde está sendo construído o Salão Comunitário do bairro Senhor dos Montes. O recurso para a realização do projeto já estava em caixa desde 2014. No entanto, as obras só tiveram início em setembro deste ano, após liberação assinada pelo prefeito. É com muita alegria que a gente recebe hoje a visita do nosso deputado federal, Domingos Sávio, ele que foi um dos atores principais para que hoje o Salão Comunitário se tornasse realidade. Ele que foi junto comigo no Estado, sentamos com o governador na Sazia, para que possamos fazer essa liberação, trazer esse recurso aqui para o bairro Senhor dos Montes. É um salão comunitário que vai atender toda a comunidade do bairro Senhor dos Montes, através de festinhas particulares da comunidade, servirá também para velório e outros momentos festivos da comunidade. É um prazer poder receber o nosso deputado aqui e mostrar toda a conquista e o trabalho que ele vem feito por esse bairro. A gente fica feliz de ver que a obra está começando. Mas a luta por essa obra foi de alguns anos atrás. Eu fui pessoalmente, junto com o deputado Romulo Viegas, garantir o convênio. Esse convênio esteve preparado para ser assinado, mas depois dependia de empenhar o dinheiro. Depois conseguimos empenhar e conseguimos o depósito do dinheiro na conta da Prefeitura, ainda no mandato passado do governo do Estado anterior. O dinheiro veio para a Prefeitura e, obviamente, deve ter tido algumas dificuldades aí no processo de licitação. Mas, felizmente, está começando. Tem a parceria com a Prefeitura e tem o dinheiro que nós, como deputado, ajudamos a trazer. A gente vem ver essa obra e já leva um outro pedido.